Música Música Aqui é a nossa nova casa Que vai ser a nossa casa por algum tempo, pelo menos algumas semanas E é uma casinha bem legal A gente tem aqui um bancadão ótimo pra gente poder trabalhar Uma cozinha fantástica, num precinho bem legal também A gente chegou aqui há alguns dias, mas estava chovendo direto E agora finalmente, hoje é sábado e saiu o sol Então a gente vai poder conhecer a cidade A gente passou de qualquer forma nos últimos dias dando uma organizada nas coisas Porque foi bem corrido do Brasil até aqui, passando pela França A gente agora está passeando aqui perto de casa A gente veio num bairro chamado Kazimierz Que é um bairro que era onde ficavam os judeus aqui há muito tempo Há muitos séculos, na verdade E nesse bairro tem um mercado muito popular Onde a galera vem pra comer aquele sanduíche que o cara passou ali agora com ele A gente veio conhecer essa área aqui Que é uma área, parece que, cheia de lugares bonitinhos Cafés, restaurantes e tudo mais E a gente está começando justamente por esse mercado Vamos dar uma olhada A galera vem pra cá e faz fila pra comer um negócio Que se chama Zapiekanki Que é uma espécie de um pãozão assim, uma torradona Com diferentes toppings em cima A gente não comeu ainda, mas eu acho que a gente vai ter que comer uma Apenas pra poder falar pra vocês se é bom ou não Não que eu goste de comer nem nada Mas por uma questão de ajudar vocês a saber se é bom ou não Acho que eu vou ter que fazer esse esforço, galera A gente está aqui no meio de um grupo Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa Pra filar a explicação do guia O fato é, o que é importante, a gente tem que falar agora O Vivi, depois de uma semana de regime forte Fazendo exercícios de manhã Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso Já abriu um parênteses, né? Vamos fechar aqui agora Porque senão eu me alongo, abro vários parênteses e nunca termino nada Então, já até me esqueci do que eu estava falando Mas enfim, tudo bem Estamos felizes, estamos aqui na Cracóvia Então, um beijo, a gente vai se ver daqui a pouco Agora, o pior é esse microfone aqui, né? Que eu estou aqui, estou me sentindo a repórter e tal O que você acha daqui da Cracóvia? Enfim, mas tudo bem A gente está nessa vida mesmo pra pagar os micos necessários Em prol da galera que assiste os nossos vídeos Então, é isso aí, vamos lá Pagando o mico e sendo feliz Estou tentando ver o que tem, né? Estou vendo os nomes ali, tradicional Highlander Pô, galera, não vai rolar de comprar, infelizmente Porque eu só estou com nota de senha aqui E o pessoal vai me matar Então, vou ter que achar algum lugar pra trocar primeiro Vai ficar pra próxima Depois eu sou mais em conta aqui, né, galera? O waffle custa 6 É, né, mais barato que o depósito É mais barato que o depósito Não é de bebê, não pode Fazer o que, né? É legal que a gente está aqui na Cracóvia Exatamente no outono E o outono é uma das épocas mais bonitas do ano aqui Especialmente porque, como você pode ver aqui atrás Pelas folhas, as árvores começam a ter várias cores Elas ficam amarelas, ficam meio avermelhadas Cara, é muito legal Então, aqui a gente já está começando a ver várias árvores assim Como essa que está aí atrás de mim Ai, eu estou achando ótimo Aqui o sol abriu Está mais quentinho Acho que vocês estão mais felizes O céu está azulzinho Fica tudo mais bonito, né? Sim E essa área aqui que a gente está visitando agora É a área mais judia, né, da cidade É a chamada de Casemirs É uma área muito bonita E muito turística também Tem bastante gente visitando por aqui Aqui tem várias sinagogas Muitos cafés bonitinhos, restaurantes e tal Em algum momento a gente vai decidir por algum E vai parar para comer uma sopremesa Porque, pô Ninha de ferro E hoje é sábado, né, galera? Essa aqui, por exemplo, é uma praça Que ali atrás tem um monte de restaurantes Uma hora a gente vai ter que fazer uma escolha E aqui os preços são ótimos Então aqui vai dar para frequentar todos os restaurantes caros aqui Porque o caro aqui não é tão caro, né, amor? É, dá para levar na boa Não é aquela loucura de outros lugares Onde paga-se muito e não é muito bom o que a gente recebe em troca, né? É isso aí, vamos continuando por aqui E aí, parece que a gente acabou de chegar em um lugar cheio de food trucks Vamos dar uma olhada lá E ver se tem alguma coisa aí para a gente comer A gente só pensa em comer, né? Caraca! A gente descobriu um negócio aqui um pouco nervoso É que lá na Hungria, lá na Budapeste Tinha um rolinho assim Negócio feito de pão, gostosinho E a gente sentia que faltava algo dentro dele E a gente achava que era justamente sorvete E parece que aqueles resolveram esse problema Que botam sorvete dentro desse rolinho Caraca, que horror Por uma questão só de mostrar alguma coisa no local Eu estou olhando aqui o que ele está fazendo ali Meu Deus do céu Ele está enchendo a parada de Nutella Esperar um pouquinho Porque acabou de sair E aí ele fica muito quente É a casquinha lá Então a gente vai aguardar aqui alguns minutos Estamos numa expectativa enorme Para ver se esse negócio é bom E tem outras pessoas aqui Que eu já vi que estão na mesma situação também Também esperando Estão desesperados contra a gente Se fosse um... Sabe aquele negócio de amassar o macarrão? Um rolo de macarrão Então tem um rolo desse O cara pega uma massa Que é uma massa de pão E ele passa em volta desse rolo Uma tira assim que vai passando em volta E aquele negócio no final forma um cilindro Esse cilindro Ele joga um monte de açúcar em volta E outras coisas mais Pode ser coco, amêndoas e assim por diante E bota dentro também Aí dentro ele passa Nutella E passa uns outros negócios bem fanfarrões Assim como esse No nosso caso é um pouco diferente Porque quando se trata de algo que vai ter um sorvete também Se fosse um cilindro Primeiro ele ia cair todo o sorvete lá embaixo Não ia dar muito certo E também ele é muito grande Então eles fazem um negócio que é tipo um cone É uma outra forma Uma forma que é tipo um cone E aí a gente vai comer pela primeira vez Um sorvete com esse negócio Que ao invés de ser uma casquinha É uma espécie de pão em volta Vamos ver como é que vai ser A expectativa é enorme E ainda não podemos comer Porque ele ainda não está suficientemente frio Se não não adianta nada Ele acabou de sair do forno Bota o sorvete lá O troço vai derreter todo E aí ferrou né O povo morreu de inveja Gostosinho mesmo E por fora tem açúcar com canela E tem essa massinha Ou seja, panfarrão demais Por que eu não passo Por vocês galera Deus no amor de Deus Então nossos amigos chegaram Como a gente tinha falado O Rafael e a Tamara Chegaram aqui também E vão passar vários dias aqui na Cracóvia também E eles estavam A gente estava perguntando para eles Justamente como é que é Essa experiência Como é que está sendo essa experiência Porque Gostou do vídeo? Então Se inscreve no canal Dá um joinha